Termina amanhã o prazo para o empregador parcelar ou pagar as dívidas previdenciárias do empregado doméstico. É o programa de recuperação previdenciária dos empregadores domésticos. As dívidas vencidas até 30 de abril de 2013, sejam do empregado ou do empregador, vão poder ser pagas à vista, com redução de 100% das multas. Elas também podem ser parceladas em até 12 vezes, mas nesse caso não haverá redução. Para mais informações, acesse receita.fazenda.gov.br